Eu tenho o motor parado, por que eu não trago pra carregadeira, conserto essa p*** e venho embora com ela? Isso vai poupar um trabalho do c*** nosso. Não vamos ter que trazer uma escavadeira, assim será mais rápido. E vamos poder trabalhar. Tony tem um plano radical. Levanta o braço. Em vez de guinchar a carregadeira até a mina, ele busca um motor no ferro velho. Deixar ele reto. E pretende levá-lo até a carregadeira parada. Tá bom. E depois voltar dirigindo-a. Não dá pra parar do lado dela. Tá difícil chegar por trás daquela máquina. Ela tá atolada em cima de um morro. Nós vamos levar um side boom, vamos dirigir até lá, encostar e... Ele tem o motor com ele. E depois podemos voltar dirigindo. O side boom é projetado para instalar dutos pesados em terrenos rochosos ou desnivelados. É a máquina perfeita para a troca de motores, onde o espaço é limitado. Por aqui tá livre. Essa máquina é muito útil mesmo. Até que estamos indo bem pra car... Com o motor antigo retirado, Mônica ergue o novo para a posição certa. Mas o mais importante é sempre ficar de olho em quem tá te guiando. Porque não dá pra ver. Você não sabe onde estão os dedos dessas pessoas. Pode vir desse lado. E aí, tudo bem? O lado de cá tá livre, por enquanto. Eu disse por enquanto. É, só continuar vindo. Opa, 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 opa. A gente tá afundando, porra. Agora, porra. Saiu tudo nos conformes. Estão bem adiantados. Isso é sempre bom. Basicamente, agora, só precisam prendê-lo, conectar algumas pangueiras, instalar o radiador, a ventoinha, ligar e ir embora. Faz cinco anos que este motor não é ligado. Pronto. Podem ligar, senhores. Bingo. O rei do Klondike está de volta à Diva. O rei do Klondike está de volta à Diva.